Jó 12 Então Jó respondeu Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação. E aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais e eles o ensinarão. Ou às aves do céu e elas lhe contarão. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá a grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados.